O nosso estudo aqui de estatística, dentro do capítulo de probabilidade, dentro do capítulo de correlação e regressão, vamos a mais um exercício resolvido, lembrando que todos esses exercícios estão dentro do nosso curso de estatística básica, que vocês encontram aí no site www.cursosdematematica.com.br, e eu peço lá uma singela colaboração para ter acesso ao material organizadinho que eu fiz aí com as videoaulas, com os exercícios resolvidos, dar o apoio ao professor aí, para o professor Matosarim poder continuar lhe ajudando. Vamos lá. Complete o esquema para o ajustamento de uma reta aos dados. Então, está aqui, bonitinho. Primeiro, vamos começar somando. 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 mais 12 mais 14. 56. O Y. 30 mais 25 mais 22 mais 18 mais 15. 11 e 10. 131. Agora, X vezes Y. 2 vezes 30 é 60. 4 vezes 25 é 100. Aqui vai dar 132. 88 vezes 64 é 144. 10 vezes 15 é 150. 12 vezes 11 é 132. E 140. Bora somar. Vou multiplicar. Foi fácil. 60. Opa. 60 mais 100 mais 100 mais 132 mais 144. 150, 132 e 140, que vai dar 858. X ao quadrado. X ao quadrado. X ao quadrado. X é fácil. 2 ao quadrado. 4, 16, 36, 64, 100, 144 e 196. 4 mais 16, mais 16 mais 36, 560. Knox mais 16 mais 36, mais 64, mais 100, mais 144, mais 196. 560. 560. A gente sabe, paixa o A, dá na reta, né? Y é igual a AX mais B, tranquilo? Aí o A é N somatório de XY menos somatório de X vezes somatório de Y sobre N vezes somatório do X ao quadrado menos somatório do X ao quadrado. Então o A vai ser N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O N é 7, é os 7 termos. Então você tem 7 vezes somatório de XY, 858 menos 56 vezes 131 sobre 7 vezes 560 menos 56 ao quadrado. Perfeito? Então o A vai ser 7 vezes 858 igual a menos 56 vezes 131. Deu menos negativo? Isso, ué. Menos, faltou digitar, já vou digitar aqui para não ter erro. Então estou vendo lá. 1.330, 1.330 sobre 7 vezes 560 igual a menos 56 ao quadrado. Embaixo vai dar 784. Então o A vai ser 1.330 dividido por 784, 1,7 negativo. 1,7. Esse é o A. Aí a gente sabe que para achar o B, você tem que fazer alguns cálculos antes. Para achar o B, você tem que calcular a média de X. A média de X vai ser a soma de X, 56, dividido pelo total que é 7. 56 dividido por 7, 8. Opa, deu exato. A média de Y, 131 dividido por 7, 131 dividido por 7, 18,71. E aí você tem que B é igual a média de Y menos o A vezes a média de X. Então o B vai ser 18,71 menos o A, menos 1,7, vezes a média de X, que é 8. Então vai ficar sendo igual a A. E vai ficar mais, né? 18,71 mais, a parênteses, 1,7 vezes 8. 32,31. Esse é o B. Então, jogando lá naquela forma, Y é igual a A menos 1,7X mais 32,31. Esta, portanto, é a equação de ajustamento deste exemplo. Bem tranquilo. Só usar as fórmulas. Lembrando que a gente está seguindo aí, em toda apostila praticamente, em todo o curso, as fórmulas de Pearson. Ok? Obrigado. Lembre-se sempre de dar um curtir aí pra gente. Aquele abraço. Até o próximo exercício. Tchau. 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 Tchau.